Aqui é o Foco, mais um episódio de Vamos Jogar Skyrim E no episódio anterior eu tinha que chegar nesse topo aqui, na verdade eu tava marcando aqui Então eu vim daqui, desse local, dei a volta da montanha e vim parar aqui, em Iverstead Enfim, daqui eu tenho que fazer uma volta dessa montanha aqui até chegar aqui em cima Então é isso que a gente vai fazer, vamos lá Na verdade o cara já tinha me falado daquele Jarl lá de Whiterun Onde eu tinha aqui, ele falou que eles viviam na garganta da montanha, no topo, né E... realmente, ele falou pra mim e eu esqueci Mas enfim, vamos seguir o caminho aqui Tem lobo em todo lugar aqui, né Isso aqui vai ser uma longa caminhada, uma longa subida, né Eu tô até vendo já Eu ainda tô pensando numa forma de melhorar meus vídeos, por exemplo, assim Deixar eles mais práticos, por exemplo Diminuir o loading, que é a terra de carregar os locais, né Eu já tô pensando em cortar isso daí, porque na verdade demora mais ou menos Demora um tempo aqui, né Se juntar tudo, ele deve dar mais ou menos o quê? Uns 2 minutos de vídeo A cada vídeo eu acho que tem o quê? Um... 1 minuto e meio a 2 minutos só de carregar, sabe Carregar a tela Então... eu vou dar um corte nisso daí E ver o que acontece, isso daí já é uma das opções E outra opção também é, basicamente, só começar a gravar quando eu chegar num local de quest mesmo Mas na verdade eu queria gravar tudo, porque você nunca sabe o que pode acontecer Você pode estar andando e de repente, pá, parece um dragão do nada, né Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, compensa gravar tudo A não ser que o local for muito longe daí, realmente, eu vou dar uma pausa Deixa eu dar uma salvada aqui Eu vou pausar e... Que nem eu fiz agora de pouco e vou caminhar até aqui, né Porque também não vou ficar... não vou gastar meia hora de vídeo Caminhando Daí entra o bom senso, na verdade, né Mas enfim, vamos ver o que tem nesse caminho aqui Como é um caminho que eu tenho que fazer Mesmo deve ter alguma coisa Pelo menos monstro ou bicho pra me matar Tem lobo, mas eu não tô muito afim de matar lobo, não Porque, na verdade, é meio que inútil, então... Tem alguém sentado aqui no meio do gelo E aí, minha filha, tudo bem? Você não tá com a bunda amortecida, não? De ficar sentada no gelo? Tô achando que ela gosta, isso sim Enfim, vamos seguir o caminho aqui Ai, ai, ai Essa é uma longa subida Porque dá uma olhada só Olha onde eu tô Eu tô aqui, ou seja, digamos que eu tenha... Ah, eu tô dando... Eu tô... acho que eu tô vendo o caminho aqui, ó Eu vou ter que fazer isso daqui, eu acho Eu tava achando que eu ia ter que fazer assim, ó Como se fosse um... um espiral, né Mas enfim, espero que não Espero que seja assim, meio que... Retão Então vamos entrar aqui pra ver... O que que é aquilo lá em cima? Vocês viram aquilo, eu vou deixar o meu cavalo aqui Sai do... sai... corre Sai do cavalo Sai do cavalo Ele vai acabar matando o meu cavalo se eu não for enfrentar ele Qual que é o ponto fraco dele agora, hein? Eu tô com medo esse cara Então vem, rapaz, vem Opa Que level que é esse bicho, hein? Ah, tá Vou reclicar... opa, olé Toma Ele me matou com uma... acho que pegou nas minhas costas, né Na verdade Enfim Que bicho forte Tô achando que eu fui meio... idiota, né Vamos ver Eu vou deixar o meu cavalo aqui Deixa eu pegar esse arc flash Tá, ele tá vindo aqui agora Toma 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 Ah, ele é Troll Troll tem skill de recuperar... recuperar a vida Troll tem skill de recuperar... recuperar a vida Sai daí, cavalo, você... sai daí, Joselita Toma 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 Vem, garoto, vem Opa Deixa eu correr Opa, olé Opa Caramba, um bicho bate forte Não tenta se ficar bravo não rapaz, detalhe que ele ta recuperando vida, né? Ta aí agora, só na consegue me pegar aqui em cima... Vem aqui, vem aqui, vem! Caramba! Vem aqui pra você ver, vem! Opa, olé! Deixa eu tomar uma poçãozinha aqui, vai! Poções, eu preciso de poção de estamina, na verdade, né? Tá, tomei a estamina, pronto, e aí? E eu morri de novo! Caramba, meu! Que bicho forte! Tô me sentindo um lixo matando esse bicho aqui! Olha só! Deixa eu tentar outro item que eu tenho aqui! Quero fazer um teste! Vamos equipar ele! Vou deixar aqui! Eu já tô com ele equipado? Já! Vambora! Vem rapaz, pula aqui! Então vem, vamo! Caramba! Faça! Vamo! 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 Não, não, não! Vamo! Atira nele, isso. Vamos usar aqui, poção. Estaminha. Não, não quero isso daqui, eu quero... Olha, dá mais damage, poção de vida. Poção de vida de novo. Música Eu vou usar mais uma poção aqui, ai, então né, ele vai me dar uma pancada que eu vou morrer se eu não usar as coisas aqui que eu, toma Gordura de Troll, então tá, né, ele come umas 200 vezes esse bicho, né, tomei metade do meu inventório, mas enfim, vambora Vamo embora Tá, vocês continuam seguindo aqui, eu acho Então, né, onde que eu vou continuando por aqui? Então vamo Nossa, mas que bicho forte era aquele, caramba Tá, o caminho ainda tá continuando aqui É assim mesmo, ainda bem, eu não vou ter que dar tanta volta na montanha Tá, o caminho meio que retão agora, tranquilão Deu uma travada legal agora, não sei porque que tá travando Só falta tá o... Meu... Meu vírus de scanner tá escaneando alguma coisa, só falta isso também, daí fica uma beleza Enfim, vambora Mas que caramba, eu tô pensativo naquele bicho ainda Nossa, que bicho forte Estamos chegando aqui no... No local que eu preciso... Como chama? Rai Rutger O que que é isso daqui? Quero ver, será que é doação? Não sei que eu posso pegar, roubar alguma coisa Ação verde Vou pegar as batatas agora, né, porque... Ação de mágica Tô achando que isso daqui é doação e eu tô pegando tudo, né Mas enfim, ninguém vai ver nada Ninguém tá sabendo de nada Lydia Fica quieta hein, não vai contar nada pra ninguém Vamo entrar aqui agora Onde que eu entro? Ah, na outra porta Tá, né Então, tá Mas Joseleto, você vai ficar aqui fora No frio Mas fazer o que? Eu vou parar o episódio por aqui, pessoal É... Já já volto com outro Muito obrigado por ter assistido Se você gostou, favorita Dá um joinha Dá uma ajuda, dá uma ajuda pra gente E é isso daí Até a próxima, pessoal